E agora vamos conversar com o meu Ricardo Amis, que é o nosso vereador, né? Então a gente tem que conversar com ele, referente a esses terrenos que devia ter uma numeração enorme dentro de uma placa Prefeitura e Surbe, quem cobra o IPTU? Quem é? A e Surbe, não é isso? O dinheiro vai pra onde? É pra Prefeitura. É imúvel ou a e Surbe? Vai pra Prefeitura. Prefeitura, então a Prefeitura numerava os terrenos em Sergipe, pra quando nós passávamos o terreno 32, lá na Atalaia, na Atalaia, na Aruana, na Coroa do Meio, está sujo. Aí os caras, o número 32, ia no computador, é de Antônio da Silva Xavier. Se o Antônio da Silva Xavier, o senhor vai limpar o seu terreno, o senhor tem 15 dias, senão será multado. Mas não tem nome, não tem ninguém. Quando não tem nem nada, ninguém no lugar, o terreno é meu, certo? É de vocês. Deixa eu pegar, hein? Ele já está acertado, porque ele já se antecipou. Ele está ainda cansado demais, também com o corpo desse. Como? Eu estou bagrinho, rapaz. Eu estou emagrecendo. Vou trabalhar. Boa tarde. Boa tarde. Né? Lá do centro de Aracaju. Para fumar maconha, estuprar. Homicídios. Olha aquela chacina que teve lá na Coroa do Meio, lembra? Se lembra, aquele prédiozinho que é de lembrança do Banese. Era bom que a justiça chamasse o dono e dissesse, vem cá, senta aqui junto com os assassinos para responder. Porque ajudou. E o pior, viu? E o pior é que aquilo ali ainda está servindo ainda, viu, bicho? É. Por mais que a gente bata ali, no pé, não tem jeito que os caras sobem ali. Aí, rapaz, eu... Aí, no caso aí, desse prédio, no centro de Aracaju. No centro. Já estive ali uma vez também. Sabe o antigo hotel que tinha ali? Está aí, ó. Você recebeu de abrigo para pessoas desse tipo que vocês estão vendo. Ontem nós tivemos dificuldade até de torar isso aí, porque nós estávamos sem alicate. E eles botam essa corrente assim... Para dificultar. Não é para o medo de ladrão, não. É para dificultar e fazer zoar, né? Aí ele não tem medo de ladrão, não. Vê quem está lá dentro. Ele tem medo de ladrão. Quem está lá dentro tem medo de ladrão. Está na... Hein? Não tem, hein, rapaz? Não tem. Isso no centro de Aracaju, onde as pessoas à noite passam. Tem muitas pessoas que moram ali, naqueles prédios, e sofrem com isso aí, rapaz. Rapaz, eu fui uma vez para a reintegração de posse nesse dito prédio. Fui com o pessoal do batalhão de choque. Sabe o que fizeram? Apareceu até um deputado que gosta de um negócio de uma invasão. Não vou citar o nome dele não, mas é um cara que gosta muito de invasão. Mas ele já sabe quem é. Sabe? Apareceu aí. Eles estavam na porta, Barita. Botaram botijão de gás. As mulheres com as crianças. Disseram, nós vamos acender. Eu digo, eu só vou me afastar. Vai acender, eu me afasto. Acenda que eu vou me afastar. Porque vai explodir eles mesmos. Vamos ver só o boom. Quer dizer, nós estamos vivendo assim, Amintas, referente a esses terrenos baldios de grandes empresas que estão especulando para construir, não é? Para dar mais dinheiro e abandonam seus terrenos. E esses terrenos não são cobrados pela prefeitura para mantê-los limpos. Então, eu, se fosse uma autoridade na sua área, eu exigiria que a SUB numerasse os terrenos de Aracaju com um número enorme para que as pessoas vejam, terreno da rua tal, número 32, porque todo terreno teria que ter o seu número. Exatamente. Para que a gente identificasse e chegasse aqui a SUB em cima ou em Múrbio, quem fosse, cobrar a limpeza do terreno. Quer dizer, quem mora ao lado de um terreno baldio em Aracaju é um sofrimento, pô. É. Mas você falou aqui agora do terreno ali do frigorífico. Vou lhe dar um exemplo. Eu tive uma reunião com moradores ali próximos. Diga. daqueles condomínios ali, que acabam até se incomodando com aquela situação. Aí você vai. Você pensa que o dono do terreno quer que tire o pessoal, é? Acho que não. Não quer não, sabe por quê? Quer ser indenizado. Quer ser indenizado. Aí você chega ali e a indenização sabe beira o quanto? É. 9 milhões. Você acha que se tirar aquele povo ele vai conseguir vender por 9 milhões? Não vender por 3, rapaz. Imagina por 9. Ele quer que invada o terreno dele. Então o problema é esse. Agora invade de uma maneira sem nenhuma estrutura, onde tem pessoas boas e tem pessoas ruins, que você sabe que tem. Tem maranto que vai e se esconde no meio da pessoa boa. A Rádio Patrulha junto com o Benar prendeu ali uma quantidade de drogas, inclusive com bandidos sendo procurados ali dentro. Foi o que aconteceu agora com o Gói. Com o Gói. Ali o cara sendo procurado, tinha mandado em prisão pela delegacia de Itabaiana e ele com a faixa, e morando dentro de um cubico ali, num quarto, tranquilo, com uma tremenda faca, com as drogas já em trouxia e soltando ali no centro de Aracaju. Vem um, entra ali, leva 5, outro leva 10, e vão vender ele pelo centro. Ele diz, pô, quanta droga é essa? E entrega aquelas mulheres, aqueles adolescentes ali pra passar. E o traficante fica dentro do cubico lá, servindo. Tranquilo. Tranquilo, só recebendo dinheiro. Acabou o cabelo esperando o Gói chegar. O Gói chegar. E vamos jogar duro. Vamos jogar duro. Vamos jogar duro. A ordem é, vamos jogar duro. Se enganou, viu, Alves, com aquele brinquinho ali. É, o nego bota pra quebrar mesmo, a turma bota mesmo. Todo mundo vai agora, tem que usar brinco. Não, ali é só pra disfarçar, pra desdobar. Vai pra um bar, né, bota um brinquinho, aí fica só ouvindo larolota dos caras lá. Olha na surdida. Depois de noite a gente, vá, pega tudo. Tem que ser assim. Sempre tem que ter, não é o velado, né? É o nosso velado. Você ainda vai trabalhar no velado. Não, mas não. Nós foram velados da onde, pô? Você chegar no que ele conhece, não. Eu fico só sentado, faço aquilo, faço aquilo, faço aquilo. É. Certo? Você é o coordenador. Pô, devagarzinho. Também, meu irmão. Soldado velho, eu digo tudo isso. Soldado velho, dentro do quartel, manda mais que é coronel. E é. Coronel, pê, você tá mandando, mas soldado velho, esse coronel é abusado. E todo mundo vai, você tá certo, soldado. Eu já disse isso e vou repetir. Se coronel pensar que ele manda mais que um soldado velho, dentro do quartel, ele tá enganado. Ele pode mandar naquele momento. Depois o soldado diz, sim, coronel, tá abusado. Soldado na brincadeira. Soldado velho de quartel. Ah, faz que atende, né? O coronel diz, isso, isso. E se brincar, o coronel ainda bate continência pra ele, viu? É. Coronel, não vai bater continência pro seu soldado velho, não, é? Não precisa ser muito velho, não. Basta ter um barriguinho igual a de Zeca. Rapaz, ali o futuro é daquele tipo. Vai ficar sentado lá. Aonde? Fardado. No quartel. No quartel e o povo batendo continência pra ele. Dizem que não vai, mas não. Rapaz, olha. É, rapaz. Eu não vou dizer que ele não vai, porque eu acredito muito no seguinte. Eu conheço várias pessoas. Eu tinha um programa na Rádio Jornal. Você ia fazer outro programa, né? É, o programa de raio. Ah, de raio. Não era de programa, não. Aí, meu irmão, quando eu soltava o dobrado. E era? Aquele dobrado da polícia. Ô, Gerson, você não tem nenhum dobradinho aí de quartel, não, né? Hein? Você sabe o que é dobrado, aquilo que toca. Você tem algum aí, não? É dobradinho. É, não é dobradinho, é dobrado. Quando é pra olhar a vida dos outros, eles sabem. Olhar a vida dos outros é uma rapidez. Ficam aqui, perdem o domingo. Dizem que eles não estão nem saindo no domingo. Ficam montando aquele negócio. Quem gosta disso aí? Com a cara da gente. É preguinho. Estão botando preguinho no domingo aqui. É, malvam na mim. Eu não digo nada a ele. Não é? Tem dobrado aí, não? Aquele dobrado que o cara está marchando no quartel. Deixa eu ver se ele se tafalha alguma coisa. Deixa eu ver se ele acha. Mas o preguinho está chateado que vem todo domingo aqui, não sei o que. Não, não, será? Dizem que está ruim. O pichulé está ruim da pele. Não está não, recebendo, será? Estão dançando a dança da chuva hoje, tem que estar alegre com o cara da chuva. Estava dançando o senhor da chuva? Eu não trabalho com isso, não. Não, ele está alegre com o cara da chuva. Você estava dançando hoje. Não minta, não. Não minta, não. Ah, da batata. Mas a batata doce eu gosto muito de água, muito demais, não. Está chovendo demais, não. Ela vai amarelar. Quem foi, né? Quem foi? Aqui a produção. Pode botar aqui. Chega aqui, chega aí, Cavernão. Chega aqui. Cavernão. Aqui, vamos, Cavernão. Vou com a vizinha. A produção da batata doce do Cabaninho. Eu fui arrancar o outro. Certo. Olha como ele se abre. Se bater desse tamanho lá, parabéns. Peço a Deus. Peço a Deus. É de lá. É de lá. É de lá. Pai, já está assim. O cara é o maior produtor de batata doce, aquela ali onde está baiana. Rapaz, não digam o dedão. Com o menino, vamos lá pegar. Vamos lá pegar. Você é doido. Pode entrar, hein. O que foi, você disse o quê? Eu fui arrancar meus pagodinhos lá de manhã. Ah, fui arrancar meus pagodinhos. Eu duvido. Se é que é pagodinho para se abaixar, para pegar uma batata, está bom. É seu dever. Vem aí que eu vou levar essa batata. Parabéns pela batata produzida pela sua grande empresa. Eu quero ver se na próxima semana vão entrar com as vaquinhas aqui. Não, vaca não é. Não vai cagar tudo aqui. Mimosa, vem. Vou assar a batata dele agora. Assar a batata dele. Vai assar. Certo? Viu? Bonita a batata. Produção boa. Eu quero ver se semana que vem entra com mimosa aqui, puxando mimosa. Bora, mimosa. Se mimosa está aqui, é uma cagada que mole. Não é porque a bichinha mimosinha está tomando só água lá. Você reparou o que é que eles estão fazendo. Não tem comida no sertão. Agora é que está frotando alguma coisinha por causa da chuva. Mas tem um leitinho, não tem? A palma queima o rabo até de abimosa. A calma, a palma, quando ela... A calma ou a palma? A palma, quando a vaca defeca, choca. Queima o rabinho da bichinha de tão quente que é. E é. Só sai água. Agora você vai comer só. Olha o dobrado, olha o dobrado. Olha o dobrado. Bora, aumenta aí a coxinha. Olha. Diga tudo assim. Vem, aumenta aí, vá. Olha agora, hein. Olha o governador. Eu sou governador, eu sou governador. Eu sou governador. Eu estou aqui, né? Bota aqui, vai. Passa aí, passa aí. Olha o governador. Não, não. Ei, governador não, governador não. Eu sou governador. Eu sou o presidente. Eu sou governador. Olha lá. Eu sou o presidente. Olha o venta aí, bora agora, é isso. Vou passar. Sim. Ó, rapaz. Aí a turma se empolga. Aí o soldado do Besp se empolga. A mulher de um dos baré, não toque esse dobrado não, que ele vai vestir a roupa que está no barra da roupa em casa. Em casa, em casa. Se empolga. Ganhando pouco com aquele sofrimento. Mas acontece mesmo. Você, você gosta de ouvir. Você machou muito, hein. Já machei muito, já. Aumenta aí, coxinha, para ele ouvir, para ver se ele retorna no quartel. Chega o cara se arrepia, hein. É uma baguninha, é. Está em pé, mas. Está em pé. Está em pé. Estão no continência aqui à Câmara. É mole. Estão no continência a você. É mole para esse mesmo. Mas você já é cabo. Sou cabo. Você é cabo para baixo ou cabo para cima? Para cima. Cabo para cima. Cabo para cima. Cabo para baixo. Bonito o abraço. É verdade. Não, mas olha, isso é verdade. Você falou um negócio. Uma vez eu ouvi de um colega que estava na reforma. Ele disse, olha, Cabo Luiz. Ele está trabalhando no SEASA. Ele disse, olha, eu passei 12 anos trabalhando num posto policial que tem no SEASA. Quando eu fui para casa, foi 15 dias. Eu botava a fada e ia para lá. Aí eu disse, você ia pegar fruta ou ia trabalhar? Ele está ainda em recesso. É. Ele se aposenta. Está se acostumando, né? Aí eles passam 20, 30 dias com a farda ainda. É, se acostumando. Aí vão, você lavar a farda, uma semana. A mulher disse, você não está mais no quartel. Eu estou no quartel. Aí você acorda às 5h30 da manhã. Se tocar o dobrado. Aí tocar o dobrado, meu irmão. Uma carreira daqui para o SEFAP que eu tenho 10 minutos. Rapaz, agora você vê, né? É. Você com essas suas graxas de terceira qualidade. Olha a sujeira aqui. Está vendo aqui? Dá para ver aí? Mostra aí a sujeira aí. O que é isso, Brinquinho? Até tem que atirar onde, Brinquinho? Você. Mas, rapaz. E foi o meu sapato aqui? Foi, pô. E o que é que o sapato é de picha? Você está engraçando por baixo, é? Está demais. Olha, Cochinha foi o da Marinha. É o que? Cochinha foi o da Marinha, foi? Quem? Esse camarinha era meio esquisito, Cochinha. Cochinha. Ficava 15 dias no mar e 15 dias no bar. Rapaz, aqueles... Olha o outro baixando, né? Quer tirar onde é, Brinquinho? Porra. Ele está... Rapaz, e se der ousadia a esse rapaz, ele vai longe. Vai. Vai mesmo. Sabe que ele é protegido aqui, né? É. Você sabe de quem é a proteção que ele tem? De quem é? Agora não diz nada, né? Ela fica calada. Fica, né? Agora não diz nada, vai. E vai cantar lá na igreja também, como é. Vai. Vai, vai terminar. E eu tenho uma foto deles dois. Cantando. Doutor Valdo sabe disso, dessa relação. Não, é que é... Se souber, sobra um. Vamos falar da gente. Não pode ser dois. Vamos trabalhar. Vamos fazer o outro pochete. Aquela empresa americana. Só pode trabalhar um na empresa. Dois. Escolha quem sai. Trabalhar. Fugitivo do hospital de custódia. Como é que alguém foge do hospital de custódia? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vereador pochete. É assim. Já sério. Olha, como é que alguém foge do hospital de custódia? Você que já foi doido. Eu já fui doido. Já passou por lá. Como é? Eu sou doido. Diga aí. Como é? Mas foi simples. É só ter uma serra e ter uma estrutura daquela. Isso. Poucos agentes. Iluminação precária. Um cara perigoso. Olha o Jonathan. Ele aí. Jonathan. Aí é cão. É cão. Aí dá uma de doido. Aí é cão. É. Vai pro hospital de custódia. Olha a serrazinha. Tem o local pra onde ele saiu. Desculpa aí o termo. Ele come merda? Não come não. Nem rasga dinheiro. Nem rasga dinheiro. Nem rasga dinheiro. Então dá facilidade. Olha o hospital de custódia daqui. Parece um rato. Passou por aí. Olha a parede do hospital de custódia. Olha o apesado aí derruba, bicho. Eu não sei nem pra quem ele teve esse trabalho de serraquinho. É. Porque ele saia pelo fã. Se a quem empurrava aí saia, pô. Olha que vergonha. Um bloco velho. Ah, rapaz. E um me dói. Aí parece que desce um tanque de... Ou um canal de... Eu li a ficha dele. Aí tem meio assim. Periculosidade média. Olha o média agora. Olha o média aí. Média. É. Imagina se não fosse, fosse violento aí. Hein? 90 sem dinheiro. Tá. 90 sem dinheiro. Mas vai ter forrocaju. Vai. Vai. Vocês conseguiram lá. Foram com... Vocês não, que eu não vou numa cruzeta dessa. Mas diz que o vereador foi um ou dois, não foi? Não, foram sete. 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 Sete vereadores. Não é? Mas eles foram com o dinheiro deles. Com o dinheiro deles. E por que aquele outro queria saber se era do dinheiro dele ou do outro? Sei lá, meu irmão. Eu sei que eles foram com o dinheiro deles. Rapaz. Cada um vai pra onde quer com o seu dinheiro, né? Eu vou te falar, viu, rapaz. Eu não tenho dinheiro. Nem pra isso é um show. Você é doido pra você ir. Não. Você tem uma plantação de batata doce dessa. Daqui a pouco você vai ter que custear pra tirar. É, diz que o saco tá de 70 a 80 reais. Se você plantar ourinho, tem uma tal de ourinho. É. Uma branquinha, miudinha. É que você fatura. Vamos botar embaixo aqui. Olha a sua área ali. A maior área de batata doce de Sergipe. Mas não diga onde é a área, não. A área não, eu não sei. Você não diga, não, é? As pessoas brigam. Tá quente, tá frio, tá quente. Tá quente, tá quente. A gente até vai ver. Certo, eu não vou dizer não. Eu vou dizer quando tiver. Tá quente, tá frio. É. Aí é por aqui. Não, 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 tá frio. Tá quente, tá quente. Não, rapaz, não diga não. Certo. Senão eu vou dar a dica de onde é que tem um gadozinho. Tá tendo muito pouco de gado. Não, mas gado lá cai na pitoca lá. Tá caindo. É, cai na pitoca. Mas lá também, lá nas batatas, tá caindo o aço. Vamos lá. Agradeço ao pessoal do Notícia do Povo que mandou essas imagens pra gente. Notícia do Povo. É. Quero aproveitar e mandar um abraço pro pessoal do Notícia do Povo. Tem colaborado com a gente aqui. Isso é importante. Não é? Mandando algumas informações. Tem algumas fotos pra gente aí. E a gente agradece. Tem que continuar mandando aí as denúncias. É, tem que mandar. Pra que o programa do Povo? É. Aqui quem pauta é o Povo, né? Aqui quem pauta é o Povo. O Povo tá aí 14 anos, rapaz. O povo do povo diz, você manda a Ventinha. Vai, Ventinha. Ah, rapaz. Os outros é da Record. Esse é da TV Atalá. Não tem som do da Ventinha. Vamos lá. É herdeiro de Ventinha. É. É um dos herdeiros. Tá brigando, né? Pra ganhar pelo menos um motel. Pelo menos uma meia dúzia de lençol daquele que tinha lá. Sujo. Sujo aí pra levar. Vamos lá. Eu nunca vi um lençol feito daquele, não. Você dava uma roçada na... Um lençol aí rolar todo dia. Sujo. Vamos trabalhar. Papai, os caras, nós vamos dispensar o que eu lhe falei. É. Três malandos num fordicá. Prato. Mas a gente já sabe qual é o fordicá. É aquele tipo... Tipo casco. É. Tipo casco de tartaruga. Isso. Que é caído. A mulher vindo trabalhar. Olha isso aí. Você vai ver. Eles vão chegar aqui nessa rua. Olha lá. Vou entrar agora. Vai aparecer aí. Olha isso aí. Não, é isso aí não. É mais moderno. É esse aí o fordicá. É esse aí? É, fordicá aí. É um fordicá. Olha lá. Desce dois malas. Olha, dois malas. E um fica, olha. Olha lá, a chapinha lá. Olha lá, a placa lá. Ajeitou. Ajeitou. A moça vem passando pra trabalhar ali. Olha, vai tomar. Olha, que situação aí. Olha, vai tomar a bolsa da mulher. Olha, olha, os malas tomando. Pegou. Olha lá. Olha o carro. Olha o carrinho. Não é daqueles antigos não. É do intermediário, é o intermediário. Aí ele viu a câmera. Tomou, hein? Ele viu a câmera e tirou o carro dali, certo? Mas olha. Tomou. Olha que caba safado. Todos os dois. Coitado da minha coisa. Correram. A bolsa dela. Legal a bolsa da mulher, levaram. Mas é só. Tem a só que pega bem eles. Eu quero pedir o seguinte. Liga pro Góia agora e diga onde eles estão. Olha aqui, barulho. Olha lá. Dois anjinhos. Olha, rindo. Tá rindo. Tá tudo rindo, ó. Olha aí, ó. Correndo junto, a mesma perninha, ó. Ó, olha como corre direitinho, ó. Safado, não quer ir trabalhar, quer roubar o povo. É, se quebra, não. Se quebra, não. Se quebra, não é boa, não é boa, não é? Se quebra, 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 não é boa, viu? Olha os dois aí. Liga agora pro Góia. Ninguém vai identificar você, não. Certo? Olha o tamanho de uma pataca, maior do que a de Faustão. Olha pra quem, olha. Olha, maior do que a de Faustão. Eu tenho uma imitação do dele. Você é igual. É imitação, é imitação. É parecido, pô. Dourado, a mesma coisa. Entendeu? Então eu quero pedir a identificação desses dois chuleiros. Liga agora pro Góia pra ver se ele mete a testa lá. Ai, ai. Ai, ai. Nunca mais fui pro vestir um terno preto. Vamos lá, vamos lá. E eu vou na boa, viu? Vamos na boa. Então tá aí as informações que é... Onde é que foi, que rua foi essa aí? Zona de expansão. Zona de expansão. É dali, rapaz. São dali. Daquela medião deles ali do Mosqueiro. Banho de expansão. Daqueles que gostam de roubar a igreja. É, daquele tipo. Que sai de Itamaré. Pai, agora vem de carro. Agora o que é de Maré não funcionou mais não. Vem de carro. E esse carrinho vai ser identificado rapidinho. Porque ele tem uma placa do carro. Vai. Certo. E aí eles caem. É melhor eles se entregar com a bolsa. Daqui a bolsa. Minilidade dessa, não sei o que. Babá, babá. Cocoré, pico de pato. Se eles ligarem, você vai buscar na boa. Na hora. Na hora. Só ligar que nós vamos buscar. Tem trabalho não. Tem negócio não. Tem mais alguma coisa? Eu posso ir embora. Pode ir embora. Eu fico com uma aflição. Mas hoje choveu. Você deu um polimento. Você largou o outro que você usa. O sapato está bom. E botou esse agora só para vir fazer o programa. Não, pô. Eu tenho uns 4 a 5. É claro. Uma propaganda que você fez da Calçada América aqui. Vamos começar daqui com 20 mil. Você deve andar toda semana. Doutor Dê tem que dar um sapato a vocês. Doutor Voss vai chamar daquele também o sapato. Será? Não, rapaz. Qual é o número daquele calço? Eu vou trazer dois aí. Desse jeito, meu filho. Rapaz, eu vou trazer. Diga a ele que o meu só gosta de cromo alemão. Você sabe que está chegando as informações aí de quem é. O elemento está na picape, né? Aí, pronto. Olha você aí. A mesma foto. Você rezando. Eu não estou rezando, não. Estava estudando. Estava estudando. Aí você fazia o quê? O curso sommelier. Sommelier. Explique o que é sommelier para o povo da gente. Nosso cliente, nossos trabalhadores. Precisa saber o que é sommelier. Sommelier. É um especialista em vinhos. Ah. Quer dizer que você ainda também tem essa especialidade além. É, vem. De ser dançarino. Não, não sou dançarino. Eu sou especialista em vinhos. Cantor. Polícia e astrônica. É mesmo. O que é mesmo? É, e é mesmo. Quer dizer, o comandante tem que tomar um vinho. Você que passa pela sua boca, né? É, eu fui sommelier. É. Sério, do Bel, do Chiquera, do Chicletico Manana. Sempre trabalhou com o Bel. Fui, trabalhei, né? Era na Ana Importes, que era a empresa da mulher dele. Tá vendo aí que ele tem mais... Eu estou te fazendo para você que esse cara era dançarino. Eu não era dançarino. Ele conseguiu conhecer Bel por intermédio disso aí. Não, era meu trabalho. Quando ele dançava, o Bel via ele dançando, né? Porque ele usava um colar naquela época e Bel gostava também de uma coisa amarrada no corpo. Esse sim não tem futuro. Tem. Ele disse, olha, seu Bel, além de tudo, eu ainda experimento o vinho para o senhor. Sou sommelier. Fica bem. É, não, claro. Mas olha... Exatamente. Eu faço questão de usar esses meus conhecimentos... Isso. Para a gente escolher os vinhos do casamento da dona Silene. Não, não precisa se preocupar não, porque lá não vai ter não. Vou usar, vai. Vai ter um vinhozinho. Vai ter um vinhozinho, vai. Vai ter um vinhozinho e eu faço questão, viu? Viu? Vai ter cachaça. Não abra mão desse casamento, viu? Já está casada, já. Nunca tem. Não, vamos botar no papel. Quem está aqui... Quando é que você vai casar com as suas? Sim, minha, só tem uma mulher. Sou um cara muito... Ele vai casar com as suas... Ah, eu sou um cara muito direito. Direito. Só vou ter uma mulher quando casar direitinho. Agora, onde é que você arruma esse carro? O meu foi um dos primeiros carros que eu tive no L200. Não, ainda é você não, é? Não é? Já sei que é. Não, não, não. Aí o Paretinha fez uma trilha de moto e eu acompanhei o Paretinha com um mecânico aí. Para ele fazer... E a moto dele era tão velha assim, será? É, não, porque tem que levar os técnicos, levar os mecânticos, porque ele fazia o Sergipe. Pode não ser você, que a gente está vendo uma cabeçona ali, quando balança o carro, olha. É. Veja. Será que ele vai fazer? Sertões, é o Sertões. Não, o problema não é nada. O problema é o que vem depois disso. Amanhã será? Entendeu? Amanhã não estou aqui não, velho. Se você não vier amanhã, a gente revela na segunda. Certo? Eu vou viajar. Quer dizer, o gato vai sair de novo amanhã. Assunto empresarial. O gato vai sair de novo. Doutor Walter, olha aí. Vai abandonar a hora do trabalho para comprar mais 1.500 cabeças de gado. Fique tranquilo. Não fale nem, porque a gente só fala nisso, meu irmão. Não, o quê? Fique tranquilo. Doutor Walter. Diga. Aba do olho, tem gente ganhando dinheiro demais aqui. Tá. Olha, só... Tá na hora de cortar. Só no corte. Nada? Só no corte. Eu só estou aguardando. 10% que você ganha. Eu sei. Rapaz, tem mais nada não? Posso ir embora? Vamos embora. Vai embora que esse cara fala demais, certo? É, vamos embora. Um abraço. Fique com Deus. Amanhã a gente toma conta aqui, cabelo novo. Vai embora. Vai embora, carniça. É como diz aí, vai. Vai-te embora, Zé Ruela. Vai embora, diabo. Rapaz, esse cara é uma hora. Vamos trabalhar. Agora tem que arrumar um banquinho mais levinho, que esse banquinho está servindo para todo mundo. Eu quero o meu diferente dos outros. Adiante o programa. Eu sei. Fale pouco não, certo? E ela é cantora também. Canta os dois, é? É, né? Vamos trabalhar. Canta os dois, é?